Olá, boa tarde Toninho, boa tarde a todos que acompanham o programa Vargem Grande agora. Olha, a TV Líder prometeu e a TV Líder está cumprindo, viu? Nós estamos aqui no bairro São Francisco, Rua Projetada 1. A nossa equipe esteve aqui quando a equipe da Secretaria de Infraestrutura ainda estava trabalhando, né, para... asfaltando a rua. E hoje nós viemos aqui conversar novamente com a Patrícia. Patrícia, eu quero perguntar para você se já melhorou bastante. Inclusive você estava dizendo, Clarice, eu tenho aqui uma lojinha, né? E aí facilitou bastante. Facilitou, com certeza. Gente, a gente está tão feliz, nós moradores aqui da Rua Projetada 1, porque é um sonho realizado que acredito que os moradores que moram mais tempo aqui do que eu nunca que imaginavam que isso aqui ia acontecer. E aconteceu, graças ao CB. Foi ele mesmo que veio para realizar esse sonho tão esperado, tão desejado. Porque eu acredito que não só melhora para mim, que tem o comércio, tem a loja na Júlia Biju, mas como melhora para todos os moradores, criança, acesso. Com certeza a nossa rua ficou muito mais valorizada, valoriza suas residências, né? E o acesso, sem contar, né, das pessoas, facilidade maior, porque o inverno aqui era meio dependioso, a rua ficava bastante alagada. As pessoas, às vezes, para vir até minha loja, eu confesso que às vezes se maldizia. Ah, eu vou aí na tua loja. Oh, mas aquela loja está tão melada, não sei o quê. E aí a gente ficava naquela esperança, na expectativa que um dia poderia ter o acesso melhor como hoje. Nós estamos muito contentes, muito felizes. Com certeza, não só eu, como todos os moradores da rua Projetada 1, Bairro São Francisco. E só tenho muito a agradecer, gratidão pelo seu Carlinho Barros, estar realizando, continuando o seu trabalho, que é isso que a gente espera, que ele continue melhorando cada vez mais a pavimentação da cidade em si, que é só melhoria, né? Com certeza. Então, Patrícia, era uma situação complicada porque na chuva era muita lama, né? E aí, ou então, muita poeira, trazendo, inclusive, doenças, né, para as pessoas. E agora está bem melhor. Está, está bem melhor. A gente tinha um acesso, era meio dependioso, tanto como a pé, como o transporte, porque a rua era bastante emburacada, era bastante alagada, o acesso era muito dependioso. No inverno, nessa época, como a chuva de ontem, se vocês viessem ontem ou hoje, não tivessem asfaltado, vocês iam ver o rio que se transformava aqui. E hoje está aí, ó. Choveu ontem, olha como é que está a maravilha, né? E a qualidade do asfalto? É boa, né? Porque está aqui, me disseram que eu ia andar de salto. Olha só, da última vez, você prometeu, você disse, Clarice, ó, quando a rua projetada a um tiver asfaltada, eu vou desfilar. E aí, agora a gente vai querer ver, olha só, desfilando. A Júlia Biju, né, tem que desfilar, né, tem que mostrar, ó, gente, ó, não é asfalto de sorrisal e papel higiênico, que uns dizem não, viu? É asfalto de qualidade, bebê, de qualidade, ACB, não é qualquer um não, entendeu? Pois é, a gente só tem muito a agradecer e o acesso aos nossos clientes, com certeza vão gostar mais ainda na Júlia Biju, porque agora não tem que reclamar, né? Então ficou maravilhoso, ótimo, a visão até ficou mais clara, esclareceu tudo, né? Ficou, só temos que agradecer mesmo, muita gratidão ao seu Carlinhos Barros e tenho certeza que ele vai só melhorar mais ainda e tem muitos projetos para melhorar mais ainda a nossa cidade, tá bom? Olha só, Toninho, assim como a Patrícia, tem muita gente feliz aqui na rua projetada, todo o bairro está recebendo esse serviço de pavimentação, um serviço realmente muito bom e que traz muitas facilidades para os moradores. Nós voltamos aos estúdios.